Música Bom, os portões foram abertos, começa o desfile da Imperatriz Leopoldense. Vamos lá, na concentração, assistir esse início do desfile. Música É tudo nosso! Vem em cima deles! Música 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 E o prata também Um fato interessante em relação à escola É que a atual direção assumiu em 2009 Com o objetivo de promover um resgate da comunidade E o ano passado, em 2011, a escola ganhou no acesso E daí veio para o intermediário A Ela ganhou com o tema 8 de março Imperatriz faz no 8 de março uma luta por novas conquistas Vavá, o que você está achando aí do início do desfile da Imperatriz Leopoldense? A comissão de frente representa os leões guerreiros da feitoria Que estão abrindo um tapete vermelho para a sua escola desfilar E a porta estando à arte representa o sagrado coração de Jesus O Abre Alas é o coração úlgro da comunidade Pulsa forte na avenida A escola é a cor predominante Não poderia ser outra senão o vermelho E eu estava aqui prestando atenção Na proposta do enredo De como que a gente não se dá conta Não se dá conta De quanto a cor vermelho aparece nas nossas vidas E a importância do carnaval é exatamente colocar esta visão A ressaltar através da proposta do enredo De uma fantasia bem elaborada De uma alegoria bem elaborada Este questionamento Esta nova reflexão De como uma simples cor Pode gerar um belo tema enredo Como a Leopoldense está apresentando Vermelho Imperatriz traz a força do vermelho Vermelho é vida né O sangue é vermelho Onde causa as nossas maiores loucuras né Vermelho é loucura Paixão E o trabalho da comissão de frente Vem apresentando o bailado O rapaz ali é o mesmo coreógrafo Da Estado-Maior da Ristiga da comissão de frente Então a comissão de frente tem o porquê De estar sendo De estar bem trabalhado E mostrando um bom trabalho De apresentação da escola Existente o tapete vermelho Para que a entidade possa adentrar ao sambódromo Num piso borrado já de vermelho E Papai Noel está nas fantasias da bateria Bateria Na bateria exatamente Então acredito que daqui para frente Desenvolvendo o desfile da Imperatriz Lepoldense Nós vamos ter mais uma boa apresentação De mais uma entidade dessa noite do Porto Seco Que eu te digo Alain Estava surpreendendo um pouco o carnaval do Grupo A Porque fazia muitos anos que eu não observava O Grupo A sempre estava trabalhando Em outras cidades E assim não tinha observado E essa vez vou ter essa oportunidade Através da participação aqui na TVE Cresceu muito e acredito que com esse advento Na TVE junto com o carnaval do ar e do acesso As entidades só tem a ganhar Isso a gente está vendo hoje já Muito bem E Vavá Quanto esse carro Abre Alas Da Leopoldense O Abre Alas apresenta além do símbolo da escola Que é um leão A escola é vermelha e branca e prata E tem como símbolo dois leões eu acho Que apresenta claramente no estandarte da escola E o Abre Alas também representa o coração rubro da comunidade Que bate forte na avenida E esse bater forte na avenida é o amor ao carnaval A comunidade da feitoria lá de São Leopoldo Que é uma tradicional comunidade da feitoria E lá deu do tempo da feitoria do Ninho Canho Que é uma história fantástica da participação dos negros Da colonização da região Da região ali de São Leopoldo Isso vem representado pelo amor da comunidade ao carnaval A cultura popular do carnaval E o vermelho é a cor da paixão Que vai estar sendo desenvolvido na avenida Pela Imperatriz Leopoldense Vamos então assistir mais um pouco Do desfile da Imperatriz Leopoldense E as rosas, sexuais que despertam paixão Paixão queimada, uma nação O esporte e o carnaval Vermelho é força, é tradição Sou meu pobrezinho Desprende o meu pavilhão Fortaleia que chegou Fortaleia na fogueira Porque chegou A Imperatriz Fugindo alto, apaixonando a cidade Vermelhando a comunidade Fortaleia que chegou Fortaleia na fogueira Porque chegou A Imperatriz Fugindo alto, apaixonando a cidade Vermelhando a comunidade Vejam Vejam A minha escola na avenida Olha ali, olha lá Esse balanço contagia Veio lá na fedoria O santo forte a vida em cada coração Abençoada vai seguir a procissão Trazendo a cor da dobleza Do fruto que o pecado revelou Simbolizou o ideal de uma revolução Vigila a liberdade Nossos de união Criou de bomba U Das reias do meu carnaval O caldeirão febreu É o mar vermelho de amor Sente a magia que exala no calor O caldeirão febreu Vai explodir de emoção Com força pra gritar é campeão Pare Respeite a sinalização Alerta permanente meu irmão Vermelho de raiva Não pode não Este é o rumo da paz Celebra a pureza espiritual Entrando na luta Combatendo o vírus do mal E as rosas Sensuais que despertam paixão Paixão que embala Uma nação O esporte e o carnaval Vermelho é força É tradição Sou meu pobre Respeite o meu pavilhão Botaleia que chegou Botaleia na fogueira Porque chegou Chegou Vai ver a triste Chegou O hino-lota apaixonando a cidade Vermelhando a comunidade Botaleia que chegou Botaleia na fogueira Chegou O que chegou Vai ver a triste Puxindo o alto Apaixonando a cidade Vermelhando a comunidade Veja Veja A minha escola na avenida Olha ali Olha lá Esse balanço contra a gia Reina da peritoria Forçando forte a vida em cada coração Abençoada vai seguir a procissão Trazendo a cor da nobreza O fruto que o pecado revelou Simbolizou ideais de uma revolução Se girar em verdade Nosso se unirão E hoje bomba Nas reis do meu carnaval O caldeirão ferveu É uma vermelho de amor Sente a magia que exala no calor O caldeirão ferveu Vai resplodir de emoção Com força pra gritar é campeão Olha aí Olha tudo Pare Respeite a sinalização Simita aí Alerta permanente meu irmão Vermelho de raiva Não pode não Vem se o ombro da paz Seve a pureza Espírito TVE na cobertura do carnaval 2012 Estamos assistindo ao desfile da Imperatriz Leopoldense Essa escola que desenvolve lá na sua comunidade Três projetos sociais Um deles é Crianças, Dança e Cidadania Uma parceria com a ONG Palmares E que promove resgatar a comunidade para dentro da escola O segundo projeto se chama PEI Projeto Esporte Integral Que tem como parceria a Unicinos Que é baseado em cursos em atletismo e futebol No contraturno da escola Esse projeto em 2011 atendeu cerca de 60 crianças E o terceiro projeto chama-se Mulheres Construindo Cidadania Em parceria com a ONG Palmares Baseado na promoção de cursos profissionalizantes E esse que atendeu cerca de 20 mulheres no ano de 2011 Aqui ao lado Aqui ao nosso lado está passando então o primeiro carro alegórico Que o Vavá já havia comentado E logo em seguida Já vai vindo outra ala aqui atrás de nós Pinha Comenta sobre a bateria Tinha falado da bateria que vinha vindo em vestidos de Papai Noel Exatamente Cada ala tem a sua cor Todas relacionadas de alguma forma com o vermelho Exatamente E a bateria da Imperatividade Apoldense Tem uma boa levada com essa rapazada da bateria Bem acompanhada pela harmonia Tem o comando do Rude Que é um dos mais experientes intérpretes do nosso carnaval Em passagem por Bombas da Orgia A União da Vila do IAPI Citei o Bombas da Orgia Então o Rude já participou de grandes escolas de samba Do grupo especial Eu estava na Academia de Gravataí Carnaval passado E esse ano está na comunidade Leopoldense Está fazendo um desfile ainda dentro do novo horário que tem de desfile Então está sendo um desfile um pouco mais lento A bateria está um pouco distante E a gente só vai poder sentir melhor o desfile Da Leopoldense quando a bateria entrar no recuo aqui Que a escola vai poder evoluir com mais tranquilidade Houve uma mudança nesse horário do desfile As escolas do grupo intermediário Me confirma se eu estiver errado Mas tem um mínimo de 50 minutos E um máximo de 60 minutos Para realizar o seu desfile, é isso? Exatamente O especial do Carnaval passado era 60 E os intermediários 50 minutos Então aumentaram 10 minutos Sem observar algumas questões técnicas Que tem uma diferença de 10 minutos de desfile As escolas vão ter que crescer um pouco mais, né, Vavá? Isso talvez resgate um pouco Aquela levada mais tranquila Mais calma, né? Do samba enredo, né? Sambas tão memoráveis que a gente teve E a necessidade de passar em 60 ou 50 minutos Seja especial ou intermediário Conforme o tamanho da entidade Fazia que acelerasse muito o ritmo A Praena aproveitou bem esse tempo A Praena fez um desfile bem tranquilo Bem levado Isso foi bom, né? Porque desacelera e permite Que hoje a chamada harmonia geral da escola Não fique naquela correria Possa fazer um bom planejamento E aí aliada a uma boa bateria E uma boa harmonia musical Pode trazer um espetáculo Muito mais leve Muito mais carnavalesco Muito mais participativo Para as nossas comunidades E principalmente valorizando o espetáculo Que se apresenta aqui no Porto de Seco Alão Estamos aqui a três alas da bateria Logo em seguida então A bateria vai estar se apresentando aqui Para o recuo Aqui no Cazulo Mas por enquanto nós vamos assistir Mais um pouco então da Imperatriz Leopoldense O que chegou a Imperatriz O que no alto apaixonando a cidade Vermelhando a comunidade Rodaleia, a Imperatriz Rodaleia, a Lafqueira O que chegou a Imperatriz O que no alto apaixonando a cidade Vermelhando a comunidade Vejam Vejam A minha escola na avenida Olha ali, vamos lá Esse balanço contasia Reina da peritoria Pulsando forte a vida em cada coração Abençoada vai seguir a procissão Trazendo a cor da pobreza Do fruto que o pecado revelou Simbolizou ideais de uma revolução Distinguindo a liberdade Em lances de união E hoje voando Nas veias o tempo vai gravar O caldeirão ferveu É uma vermelha de amor Sente a magia que exala no calor O caldeirão ferveu Vai escondir de emoção Com força pra gritar é campeão Olha aí, olha tudo Pare Respeite a sinalização Alerta permanente, meu irmão Vermelho de raiva Não pode não Respeito o ombro da paz Celebra a pureza espiritual Entrando na luta Combatendo o vírus do mal E as rosas Sessões que despertam paixão Paixão que embala Uma nação Esporte e no carnaval Vermelho é força É tradição É tradição Sou eu Voltei Respeite o meu pavilhão Botaleia que chegou Botaleia na fogueira Do que chegou A imperatriz Fugir no alto Apaixonando a cidade Vermelhando a comunidade Botaleia que chegou Botaleia na fogueira Do que chegou A imperatriz Fugir no alto Apaixonando a cidade Vermelhando a comunidade Beijão Beijão A minha escola na avenida Esse balanço Contagia É grande Reina da feitoria O santo pode A vida em cada coração Abençoada Vai seguir a procissão Trazendo a cor da nobeza Do fruto que o pecado revelou Simbolizou Ideias de uma revolução Tindindo a liberdade Agora entramos no momento Mais delicado do desfile Que é justamente O do recuo da bateria É, vamos observar Como o mestre irá posicionar Olha, entrou direto Entrou direto Não fez muita firula ali É melhor garantir Do que arriscar o carnaval Porque aqui Pode se perder Alguns pontos preciosos Como o carnaval Está sendo taco a taco E a noite veio crescendo Não crescendo Qualquer décimo Pode ser definitivo Eu quero salientar A presença do Interprete do Rudi Que no carnaval passado Cantou o samba Da Academia de Gravataí Que falava sobre Os 50 anos Do cacique de ramas Tema esse Que esse ano Será retratado Pela mangueira Dá de parabéns o Rudi Um grande puxador É, realmente A mangueira amanhã Estará repetindo O enredo Do acadêmico De Gravataí Do ano passado Mas evolui Muito bem A imperatriz De Poudenes Felizmente As escolas Que se apresentaram Até agora Aqui no Porto Seco Tiveram a preocupação De fazer uma boa Apresentação Na área da evolução Isso é Para o nosso carnaval Isso para a transmissão Da televisão Foi importantíssimo Porque permite Que a gente tenha Um panorama Da escola Agradável E todas as escolas Que aqui passaram Passaram de uma maneira A aproveitar bem O espaço da avenida Mas não apresentaram Aqueles antigos claros Que era muito comum Nas escolas Que não pertenciam Ao grupo especial Não Não se vê mais isso Isso demonstra O progresso Das entidades Isso Isso Demonstra O crescimento E a preocupação Daquelas entidades Que querem chegar Ao grupo especial E não querem Cometer os equívocos De uma escola Que não tem ainda Condições De chegar lá A Imperatriz Eupoldense Desfila com Tranquilidade Aproveita Os espaços Da avenida Os preenche Não deixando Claros Fazendo um belo Desfile Belo desfile mesmo Parabéns A Imperatriz Eupoldense Isso significa então Que os jurados Vão ter trabalho Para julgar as escolas Nesta noite Do grupo intermediário É Vai ter um pouco De trabalho Mas na soma geral Dos quesitos Tem um quesito Que ele é quase Sempre definitivo E não importa Qual o grupo Que é o quesito Fantasia Esse é um quesito Que normalmente Junto com a evolução Tem definido Os carnavais Aqui em Porto Alegre Inclusive no grupo especial E a evolução No quesito Fantasia E evolução Até esse momento A Imperatriz Eupoldense Está brindando Com um bom Desfile nessa parte Né Vavá? É verdade E é claro Que a análise Que se faz aqui É diferente Da análise Que o jurado Faz Porque o jurado Ele tem que responder Aos quesitos E aos subquesitos Que cada Quesito Traz Então É detalhe E o jurado Pode trabalhar Com um décimo A partir Da nota 9 Até 10 Ele pode dar 9,1 9,2 E a nota mínima É 7 E o corpo de jurado Do grupo De intermediário A E o grupo de acesso É um corpo de jurado Experiente Alguns nomes Importantes Do nosso carnaval Como Lia Pujol Paulo Friandro A Daíra Antunes Jorge Elias A Michele A Michele A Michele Lima Excelente Porta-bandeira O Pedrinho Que faz Que trabalha Com alegorias Que joga alegorias Tem nomes Assim De pessoas Expressivas Que tem Uma grande Contribuição No carnaval Então esses Têm as responsabilidades De analisar Os quesitos E os sub-quesitos E atribuir As notas Conforme O desempenho Das escolas A nossa análise É uma análise Mais do conjunto Ela é feita Principalmente Em cima Da imagem Que o telespectador Recebe E do desempenho Da escola Ao longo Do tempo De desfile Dentro Da avenida A preocupação Com o enredo De demonstrar Através Das fantasias Das alegorias Também É analisada Por nós Mas como isso Muito bem Salientou O Pinha Os últimos carnavais Evolução E nas fantasias E nas fantasias Em relação Com o vermelho É isso que eu estou É isso que eu estou dizendo No mundo No mundo do carnaval No mundo do carnaval Apresentamos Foi o terceiro carro É a paixão Pelo vermelho No mundo do carnaval E uma alegoria Que o vermelho é relacionado A cor do verão A cor do alerta Ao vermelho De raiva A paz oriente Ao laço de luta Da aves Ao redianos Ao vermelho De futebol Várias vezes Em que o vermelho É relacionado Com algum Desses óbitos Assistimos então Vamos acompanhar Um pouco mais O desfile Estava em volta A paz É a pureza Espiritual Entrando na luta Combatendo o vírus No mal E as rosas São suas Que despertam Paixão Paixão que embala Uma nação No esporte E no carnaval Vermelho É força É tradição Sou Leopoldense Respeite O meu pavilhão Botalenha Que chegou Botalenha Na pogueira Porque chegou A inteira triste Fugindo o alto Apaixonando a cidade Vermelhando A comunidade Botalenha Que chegou Botalenha Na pogueira Por quem chegou Vai ver a triste Fugindo o alto Apaixonando a cidade Vermelhando A comunidade Beijão Beijão A minha história Na avenida Olha ali Olha lá Esse balanço O que é É forte É forte Leila da feitoria Usando forte A vida Em cada coração Abençoada Vai seguir A procissão Trazendo a cor Da nobreza Do fruto Que o pregado Revelou Simbolizou Ideais Uma revolução Exigindo a liberdade Em nosso junião E hoje Boomba Nas veias O meu carnaval O caldeirão Bebeu É uma vermelha De amor Sente a magia Que exala Do calor O caldeirão Bebeu Vai explodir De emoção Com força Pra gritar É campeão Olha aí Olha tudo Pare Respeite a sinalização Alerta permanente Meu irmão Vermelho de raiva Não pode não Vestindo o rumo Da paz Celebra a pureza Espiritual Entrando na luta Compartendo o vírus No mar E as roças Sensuas Que despegam Paixão Paixão Que embala Uma nação Do esporte E do carnaval Vermelho É moça É tradição Sou Leopoldense Respeite O teu pavilhão Botaleia Que chegou Botaleia Na fogueira Por que chegou A imperatriz Fugindo Outra Apaixonando A cidade Vermelhando Estamos aí Acompanhando O desfile Da imperatriz Leopoldense Ela fica localizada Na rua Bélgica Esquina Rua Fongo Do bairro Feitoria Em São Leopoldo Agora O segundo momento Mais delicado Do desfile Que é a saída Da bateria Do recuo Vavá Está acontecendo Tudo tranquilo Tudo certo Foi sem a Imperatriz Leopoldense Ao sair do Cazulo Ela aproveitou Bem o espaço Ela teve A preocupação De não abrir Claros Vai evoluindo Bem É óbvio Que não é uma escola Muito numerosa A dificuldade De transporte A dificuldade De apoio Financeiro Se reflete Muitas vezes No deslocamento Dos componentes Para vir Até o Porto Não apenas Dos componentes Mas também Do público Para vir De São Leopoldo Isso é uma realidade Que as escolas Da grande Porto Alegre Enfrentam A gente tem Que considerar A necessidade De vir De um município Vizinho Chegar aqui E se apresentar Mas Ela demonstra Que ela está Preparada A do mínimo Permanecer No grupo Intermediário A Para que possa Ir crescendo E desenvolvendo O seu trabalho Junto da comunidade Da feitoria E quem sabe Daqui a algum tempo Acender No especial E vir fazendo Um desfile Com boa parte Da comunidade Leopoldense Representando aqui A sua garra O seu amor Pela escola Aqui na passarela Carlos Alberto Rocha Carlos Alberto Marcelos O Rocha É realmente A Imperatriz Leopoldense Que é uma Campeoníssima No carnaval De São Leopoldo O ano passado Estava no grupo De acesso Que foi disputado Em São Leopoldo Uma tratativa Que aconteceu Na levada Do grupo De acesso Para que o carnaval Se desenvolvesse E o desfile Se desenvolvesse Em São Leopoldo A Imperatriz Aproveitou O fator local E melhor estruturada Arrebatou o título E por essa razão Está aqui em Porto Alegre Com a volta do carnaval Aqui para o Porto Seco Tentando Um novo pulo Do ar Para o especial Acredito que Ela deva ser contemplada Dentro dos quesitos Com boas notas Não sei se é o suficiente Para ser a campeã Na noite de hoje Até porque A concorrência Está forte A concorrência É forte De quem já passou Temos mais a Samba Puro Que vem aí logo mais Uma escola que sabe Fazer um carnaval E a adequação Desse novo horário Para desfilar Vai favorecer muito A Samba Puro Como favoreceu A realeza Que são escolas Que tem uma outra Levada de samba Que favorece Um pouquinho mais De tempo Para desenvolver Mas a Imperatriz Está de parabéns Porque A gente nota Aqui agora Bem em nossa frente Num carro Que vai passando Que tem detalhes Que pode definir Ela Tu me perguntou Será que vai Esses pequenos detalhes Que a gente está observando Aqui na frente São decisivos E definitivos Para decidir Se tu Está ou não No Time dos favoritos E dessa forma A Imperatriz Tem um pecado Aqui no Fizinho do seu Cílio No último carro Realmente Esse favoritismo Realmente A Imperatriz Ela consegue Nesse último carro Mostrar bem O que está Na imagem Da televisão Mostrar bem A proposta Do enredo Do encontro De casais Apaixonados Que se dá Na terceira alegoria Mostrando O vermelho Da paixão O vermelho Da sedução E a Imperatriz Leopoldense Com aqueles detalhes Que eu já Ressaltei Na última intervenção Que é a dificuldade Que tem a escola Do grupo intermediário A Da grande Porto Alegre Devido-se lá Mas como ela Ascende Ao grupo intermediário A Ela foi campeã No acesso E está aqui Olha Eu não queria Ser jurado Do carnaval Deste ano No intermediário A Porque Existem alguns Destaques Vamos ver agora A samba puro Que sempre é samba puro E tem A possibilidade De tornar-se Favorita Mas a Imperatriz Leopoldense Fez um carnaval Muito positivo Nesta noite TVE Na cobertura Do carnaval 2012 Enquanto aqui Esperamos O término Da apresentação Da Imperatriz Leopoldense Eu quero chamar A Fernanda Lá na concentração Para saber O que ela vai trazer De novidade Para a gente E aí Fernanda É contigo Querida Uma série de coisas Mas agora Eu estou aqui Com um caldério E uma bailarina Olha como o carnaval É democrático Me explica aí João O que você está fazendo Todo fiochado Aqui Olha A Carriz Porto Alegrense É uma empresa de ônibus Que tem vários setores E a Carriz Tem um CTG Que é o nosso E a Serença Papiana E eu na condição De patrão Estou sendo convidado Porque a Carriz Está sendo homenageada Pela Academia de Samba Pura E estamos aí Quantas pessoas Vieram do CTG Contigo? Hoje nós estamos Com um grupo De 13 integrantes E vocês vão sambar Ou vão mostrar Um pouquinho De dança gaúcha Não, sambar Não que vai não misturar Muito Nós vamos fazer Bonitinho ali Para não deixar feio E do meu outro lado Tem uma bailarina Olha só Que charme Que luxo Que ela tem E me conta Tu, o que tu vai fazer De balé no samba Que mistura é essa? É uma mistura Bem difícil Mas a gente vai A gente consegue Faz os friê Dá umas rodadas Mas vai tranquilo Já tinha saído Em escola de samba? Já, mas No caso sambando Ou em alguma aula De bailarina ainda não É a primeira mesa Então mostra um pouquinho Dessa mistura Que ela vai mostrar Na samba burro Samba na ponta do pé Olha só É contigo, Alan TVE Carnaval 2012 A cultura muda sua vida Olha aí, legal Obrigado, Fernanda A samba burro vai vir aí Com bastante novidade Pelo jeito Mas Enquanto não vem a samba burro Vamos procurar saber Pinha e Vavá Como foi a avaliação de vocês Para esse desfile Da imperatriz Leopoldense? A imperatriz Leopoldense Ela conseguiu Demonstrar o seu enredo Ela trouxe o vermelho Da igreja O vermelho Da revolução francesa O vermelho Com a cor Do calor Pare O vermelho Do sinal de trânsito O vermelho Da paixão O vermelho Da raiva O vermelho Como pureza espiritual O vermelho Da imperatriz O vermelho Da política E principalmente Na bateria Aquilo que mais Encanta O vermelho Do papai noel Então A proposta De uma Entidade Que tem as dificuldades Que tem a imperatriz Leopoldense Mas mostrou Que o senhor Carnavalesco Está de parabéns Porque conseguiu Desenvolver o enredo O diretor De carnaval Conseguiu fazer Um desfile Adequado Ao tempo A realidade Da escola E principalmente As características Da pista Do nosso carnaval É uma escola Que merece Estar no grupo Intermediário A Acendeu do acesso Deve se manter Vai ser Uma parada Muito difícil Essa noite Porque as escolas Mostraram Crescimento E qualidade Mas A justiça Deverá ser Aplicada Pelos critérios Dos jurados Mas A lei Beatriz Leopoldense Não comprometeu Ela disse Que ia Mostrar o vermelho Na avenida E mostrou Muito bem Temos Pelo tempo Regulamentar Mais uns 6 minutos Para o desfile Como tu avalia O desfile Da Imperatriz Eu acredito Que a Imperatriz Realizou Um desfile Sem pecados Sem grandes Pecados Mas não causou Alguma coisa Que o vermelho Sempre causa Nas pessoas Não incendiou Muito As arquibancadas Que não estão Muito Populosas Mas o pessoal Participa Quando a coisa Pega Eu prefiro Particularmente Sempre que a escola Tem uma pegada Mais forte Porque daí Ela transmite Para a arquibancada E desta forma Recebe de volta O apoio O fervor Do que está Acontecendo No momento Foi um bom desfile Como falou O vová Retratou O enredo Mas isso é uma questão E uma opinião Minha Porque os jurados Que vão decidir Essa parada Na questão Dos detalhes Do desfile Dessa escola Da noite Hoje Está muito parelho Tem Tem algumas Que se sobressaem Um pouco Mas na forma Geral É tudo com jurado A olho vivo Assim não dá Para a gente apontar Quem é favorito E quem pode Também é favorito É para Descer Eu vou falar Não tenho particularidade No regulamento Esse ano No grupo A Dizendo No acesso Que não desse Ninguém Saiu Alguma resolução Nova Que eu não tomei conhecimento É no acesso Vai ser no acesso Então O acesso Tá bom Bom desfile Da Empresa de Podência Não Pouco Muito Muito bem Quero chamar agora Então Vinícius Machado Mais uma vez Lá da concentração Vai contigo Meu querido Alã Já tá acabando O desfile Da Empresa de Podência E daqui a pouco O morro Vai descer Aqui no Porto Seco E é uma escola De tradição No grupo especial Que desceu ano passado E por falar em tradição Eu tô com duas pérolas Aqui Do nosso carnaval A Onira Pereira Que é grande conhecida Aqui no mundo Do carnaval E a sua filha Guislaine Pereira Onira Ver a sua filha Agora como porta-bandeira Aqui na Sambapuro Que é uma escola De tradição Como é que é Fazer parte Dessa comunidade Da Sambapuro Pra mim é natural Porque eu já faço Parte da comunidade Comunidade Faz anos Faz anos Que eu já fui também Homenageado Por essa comunidade Então pra mim É um orgulho Ver a minha filha Também na comunidade Que não é a primeira vez É um orgulho Pra gente Ver você aqui Até essa hora E prestigiando a sua filha Que fica assim Por muitos e muitos tempos Prestigiando o nosso carnaval Que você faz parte E fará parte Sempre do nosso mundo Muito obrigada Eu tive que ficar aí em casa Até a hora Da Imperatriz do Rio de Silar Que tava aqui Se desfilando De estandarte lá Aqui se que era Porta-bandeira Virou Porta-standarte E a Grisleine Que era Porta-standarte Virou Porta-bandeira Quer dizer A saga continua Só pro pessoal entender Que a Kise Que é filha da Onira Também Está no Rio de Janeiro Desfilando na Imperatriz Da Imperatriz Leopoldense Lá do Rio de Janeiro Gisleine Pra você É o segundo ano Que tá na Sambapuro Segundo ano de Sambapuro Retornando a casa Eu que já tô acostumada A trabalhar em escola De comunidade Estreiei como Porta-bandeira Na Sambapuro Fui pra Copacabana E agora tô retornando Pra Sambapuro E tomara que eu retorne Com uma vitória Podendo subir novamente Pro grupo especial Com o Morro Maria da Conceição A Gisleine Que já anunciou Várias vezes Que ia parar de dançar Mas graças a Deus Você não parou de dançar Agora mudou Mudou Como pode estar andando Ela parou Mas como Porta-bandeira Continua dançando E vai continuar dançando Por muito tempo ainda Acredito que sim Pretendo, Vinícius Até porque na realidade A gente sabe, né Carnaval é uma coisa De pele da gente É uma coisa de pele E aqui é uma coisa De família Carnaval 2012 Vamos lá, Alain Tá com você aí, meu parceiro Legal, legal Eu gostaria de agradecer Que o Vinícius Parabenizando a verdade Que ontem Fez uma apresentação Magnífica também Com a sua escola Parabéns, meu querido Sucesso pra ti É isso aí, Alain A gente tá aqui Na concentração Da Sabapuro Aqui, tá Achei ele de novo A gente tá aqui No embalo Com o presidente Da Sabapuro E aí, presidente A gente já falou bastante Que hoje foi o dia De escolas de comunidade E o que é que a comunidade Nossa Conceição Vem mostrar hoje? Exatamente A comunidade Samaria da Conceição Do bairro Partenon Está organizada Pra apresentar Um belíssimo carnaval Numa comunidade Que vem lutando Bravamente Pra se manter Não no grupo Terminal de Jariuá Mas um trabalho Pra ir pro grupo Especial E permanecer No grupo especial Quero deixar aqui O meu agradecimento A folhida Que foi dada Pela TVE No programa Encontro do Samba É disso Que a comunidade Caravalesca precisa Mas muito obrigado Muito obrigada Presidente É isso aí A gente volta aí Contigo Olha a bateria Da Samba Puro Já está pegando Um pouco Aqui na concentração Carnaval 2012 TVE A cultura muda Sua vida Legal Muito obrigado Fernanda Gostaria aqui De agradecer Publicamente Ao Mário Jefferson Ele que foi Um grande parceiro Da TVE É um grande parceiro Da TVE Foi um grande parceiro No encontro do samba Que nos ajudou Fazendo articulações Com as escolas Um grande abraço Aí meu querido Bom Agora Daqui a pouquinho mais Como a Fernanda falou A Samba Puro Já está Fazendo seu aquecimento Lá na concentração Daqui a pouquinho mais Serão abertas Serão abertas As portas A escola começará O seu desfile Bom O que que podemos esperar Aqui Para o desfile Da Samba Puro A Samba Puro Vai contar A história da Carris Do tempo Dos bondes Ao apogido Da tecnologia Moderna A Carris E é patrimônio Do povo E nós comentávamos Né Pinho Que esse tema Foi disputado Disputado A Embaixadores Do Ritmo Também tinha A intenção De contar A história da Carris A Samba Puro Também E no final O samba Ficou O enredo Ficou Com a Samba Puro Que vai Apresentar Apresentar Esta Esta História O A Samba Puro Já deu para perceber Ela vem com uma série De destaques do Carnaval O compositor É o Edson Vieira Né Compositor Músico Consagrado Foi o Maestro Da gravação Do CD Nos últimos anos Né Nos últimos anos Tem sido ele E o Edson Vieira É um compositor Participativo Na Samba Puro Há muitos anos Ele tem Essa parceria Com a Samba Puro Então Estamos na expectativa Sendo a última escola Ela pode Sem dúvida nenhuma Virar O resultado Desta noite Virar o jogo Porque Temos bons espetáculos Desta noite Império do Sol Praiana Principalmente Mas a Samba Puro Sempre é uma surpresa Né Ela tem uma boa bateria Que já é um sinônimo De bom carnaval Porque a bateria Leva a escola Faz a empatia Com o público E a Samba Puro Porque a Fernanda Nos mostrou agora Lá da concentração Já está fazendo Um grande esquenta Lá Fato esse Que já mobiliza E motiva O componente E são pessoas Que sabem Fazer carnaval Participam do carnaval Então Ele está no esquenta Então tenho certeza Vamos poder observar Agora em seguidinha Como está A Samba Puro Lá na concentração Já mostrando Seu cartão de visita Então tá É pra lá Que nós vamos agora Vou chamar Vinícius Machado É contigo Meu querido Vai contigo aí Olha Eu não falei pra vocês Que a Samba Puro Vinha bonita Olha a beleza Da madrinha de bateria Pegada diferente Ela tem Ela tem aquela Pegada da bateria Do mestre e papai E o ritmo A dança de vocês É mais ou menos Nessa ginga aí É mais ou menos Nessa ginga aí É um ritmo de malandro Ritmo de malandragem Que só o morro tem E esse nosso balanço É quase Que vocês vão ver agora Na avenida Mostra um pouquinho Pra gente então É isso aí Academia de Samba Puro Gente O morro vai descer Alô Alain É com você Meu amigo Aí legal Muito obrigado Vinícius Machado Daqui a pouquinho Então Samba Puro Com a gente Mas então Estamos falando Sobre o que esperar Deste carnaval Pra Samba Puro O casal de passistas Ali já deu a dica Já deu Como vai ser Até porque É um casal experiente Tem muito tempo Já na própria Samba Puro E tenho certeza Que vai esquentar A avenida Em seguidinha Vai esquentar Logo após o vermelho A Samba Puro Vai terminar De esquentar A avenida Né Vavá É realmente A Samba Puro Sempre é um prazer Né Ver A gente sempre Quando fala de Samba Puro Lembra Mestre Papai Né Aquele embalo Nego Nande do Cavaco Exatamente Né É uma tradição musical Que a Maria da Conceição Mantém em Porto Alegre Então A Samba Puro Tem esse papel No nosso carnaval Ser uma escola Que mantém A tradição de Samba Conserva o Samba E lá no Morro da Maria da Conceição Existem pessoas Que durante o ano todo Se preocupam em desenvolver Em estudar E pesquisar E conservar A memória musical De Porto Alegre E a Samba Puro Até tem um trabalho Dilmair Que é o autor Do enredo Alguns anos atrás Conseguiu No Fundo ProArte Lançar um estudo Que registrou A memória musical Da Samba Puro E gravando sambas Originários Da comunidade Aquele enredo Samba enredo Maravilhoso Do Paraquedas Né Que mostra muito bem A qualidade musical Do Morro da Maria da Conceição Esse tema Não caiu de paraquedas No Morro da Conceição Porque ela é atendida Por três linhas de ônibus Da Carris Que cruzam o morro Em todos os sentidos ali Por isso que Ela teve a preferência Na Confecção do enredo E é por isso Que daqui a pouco A gente vai ouvir Na letra do Samba Motorista Me leva de uma vez No T2 No T3 Tem o T11 Que passa um pouco Mais embaixo E tem o T10 Também Que cruza ali Enfim A Carris Tudo a ver Com o Morro da Conceição Maria da Conceição Comunidade do Partenão Zona Leste E por isso Talvez essa disputa Também das escolas Em querer abraçar Esse tema É A disputa foi Porque É um tema Que a Carris Como uma empresa Pública Né Ela teria Condições também De apoiar Acho que A expectativa Era essa De um apoio Financeiro E a E a Samba Puro Foi a Vencedora Dessa disputa E estará apresentando Agora O enredo Muito bem Vai começar agora O desfile Da Samba Puro Vamos direto Para a concentração É com vocês Fernando E Vinícius Vamos lá É isso aí Alan A bateria Da Samba Puro Já deu aquela Aquecida Agora O pessoal Já está aqui Começando a pisar Na Avenida E a gente Então vai Encerrando o trabalho Aqui na concentração Eu que fiquei aqui Essa noite Mostrando como é Que foram Tudo que a comunidade Passou Para chegar até aqui Foi uma noite De muita emoção De muita garra Mas eu não fiz nada Sozinha O Vinícius Esteve comigo Aqui a noite toda Não é Vinícius E aí como é que foi? Foi um prazer Ter estado contigo Aqui nessa noite Logo mais à noite E a gente volta Para terminar aqui Na segunda-feira O Carnaval do Grupo de Acesso E gente Fica aí Que ainda vai ter Toda a Samba Puro Para vocês verem ainda Mas a gente vai se despedindo Aqui na concentração Muito obrigado Até a próxima Até daqui a pouquinho Muito obrigado Porque Carnaval 2012 Hoje na TVE Cultura muda a sua vida Aí Muito obrigado Vinícius e Fernanda Por a contribuição de vocês Nós vamos agora Assistir o comecinho Do desfile da Samba Puro Vamos lá Na nossa capital Na zona sul A zona é norte Na zona sul A zona é norte A nossa capital A zona é norte A zona é norte A zona é norte A zona é norte BEMG 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 Uma lastrução BEMG Sacudindo a concessão Cantando salva de nariz A homenagem BEMG 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 Eu quero ver A zona BEMG 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 Uma lastrução BEMG Sacudindo a concessão Cantando salva de nariz A ONU Música No T2, no T3 Com segurança, na esperança de chegar no calor No T2, no T3 No T2, no T3 Seu motorista me leva de uma vez No T2, no T3 Com segurança, na esperança de chegar no calor No T2, no T3 No T2, no T3 Incentivo à cultura, olhos na literatura Teatro e canções Em campo pela arte, em toda parte Projetos sociais do povo Todos casais Em cada partida, logo pela vida Estão nas ruas de novo O patrimônio Vambora, vambora! Eu quero ver, eu quero ver A salva pura Sem mexer Uma voz do muçã Sacudindo a poça e são Cantando samba de raiz A homenagem A caixa Eu quero ver, eu quero ver A salva pura Sem mexer Uma voz do muçã Sacudindo a poça e são Cantando samba de raiz A homenagem A caixa Com a bênção da irmã Není Olha eu aí Olha eu aí Olha eu aí A Maria vem tão bela Abanando na janela Nessa viagem pela história do Camis O orgulho dos transportes Coletivo do país No tempo dos mortes Coletivo da uva Na escalação Aí campanilhão Seu motorista Me leva de uma vez No T2 No T3 Com segurança Na esperança De chegar no calor No calor No passo do meu amor Seu motorista Me leva de uma vez No T2 No T3 Com segurança Na esperança De chegar no calor No calor No calor Nos braços Do meu amor Carinho Incentivo A cultura Olhos na literatura Teatro E canções Em canto Pela arte Em toda parte Projetos sociais No corpo Dos casais Em cada partida Vamos ver a vida Está nas ruas de novo O padrônio Eu quero ver Eu quero ver A samba Puro Vem Deixei O balanço Com ozão Sacudindo a Conceição Contando samba De nariz Para homenagem A camisa Eu quero ver Eu quero ver A samba Puro Vem Deixei O balanço Com ozão Tu Sacudindo a Conceição Cantando samba De nariz A homenagem A camisa Com a bênção Da irmã Nelly Olha eu ali Olha eu ali Olha eu ali A Maria A minha A minha TVE Na cobertura Do carnaval 2012 Estamos assistindo aí O início do desfile Da academia De samba Puro Que foi fundada No ano de 1984 Que é representada Pelas cores azul Amarelo E branco E que é lá Da comunidade Da Maria Da Conceição O tema de 2012 Do tempo dos bondes Ao apogeu Da tecnologia moderna A Carris É patrimônio do povo Vavá Estamos vendo aí A comissão de frente Qual é a tua análise Da comissão de frente As primeiras impressões Que a samba Puro Nos apresenta A primeira imagem Essa bela imagem Agora Na tela Da TVE Chegando Na casa Do telespectador A samba Puro Mostra Com essa imagem Que não vem pra brincadeira Ela Ela botou Estilo Rio de Janeiro O abre alas A comissão de frente É A comissão de frente Trazendo Um acessório Que compõe A A representação A encenação Da proposta Que vem representando A Dom Pedro Imperatriz Dona Leopoldina E sua guarda real A primeira porta Tandarte Luz e Lampiões Que traz O primeiro casal De porta Bandeira E a ala de baianas Atrazendo As vendedoras Do mercado A ala de baianas E o primeiro casal De mestre De mestre De porta De porta Bandeira Namorados Romances E tradições Tudo que acontece No transporte coletivo A samba Puro Nessa primeira Imagem Ela Traduz E resume A sua proposta De enredo As cores A beleza Da imagem Bem colorida Respeitando As cores Tradicionais Da escola Da comissão De frente Apresentando A sua proposta De enredo É interessante Observar Também Nesse trabalho Da comissão De frente Uma história Relacionada Ao tema Que a Carris É a mais Antiga empresa De transporte Coletivo Do país Em atividade E que inicialmente Era puxado A mulas Que só Em 1908 Foi implantado O serviço De bondes elétricos Essa empresa Carris Constituída Então Por um decreto De Dom Pedro II Em 19 de julho De 1872 Acredito Que tenha sido Essa Seja essa A representação Da comissão De frente Ali Em relação A ser puxado Por muros Mas Pinha Qual a tua análise Em relação A esse começo De desfile Olha Na questão Da chegada Da Sambapura Acredito Que talvez Seja o desfile Que nós Estávamos esperando Aqui nessa noite No Porto Seco Meu amigo Dilmaí Mário Jefferson Edson Vieira Gislaine O Gude Também Passista Pessoas que Fazem carnaval Muito tempo Experiente na arte Pessoal da comissão De frente Também Talvez Para mim A melhor comissão De frente Que está Passando aqui Na avenida Logo após O sistema De desfile Que está sendo Colocado em prática Em Porto Alegre Ala de Baianas E logo a seguir O estandarte Mensala Porta Bandeira Dessa forma Quando Chegarem aqui Na área de recuo Desobstrui O desfile Da escola Vai poder fluir Legal E vamos flanar Muito bem Nesse Samba de Redo Trazido pelo amigo Maurício Que é o intérprete Do Samba De Redo E pela Bela harmonia Que a Samba Puro Sempre Nos proporciona Juntamente Com o trabalho De bateria Do mestre Marquinhos Que a gente Quando chegar mais perto Vai poder A oportunidade De observar Mais de perto O amigo Perfeito Só lembrar Então aqui Dá o serviço Que a quadra Da Academia De Samba Puro Fica lá Na rua Mário de Artagão Número 13 Lá Na Vila Maria da Conceição Pequena casa Né Na pequena casa É Quarto e nome Onde a irmã Nelly Acolheu A escola Samba Puro E fez Essa integração Né Vavá É verdade Então se falando Muito do profano Do sincretismo Que tem Passou uns 3 padres Na avenida Nos desfiles De ontem E de ontem De ontem Teve padres Que viajou Pra vindo-se lá Aqui E dessa forma Sai um pouco Aquela ideia De que a igreja Não gosta Talvez sim Mas está aceitando A passagem No Rio de Janeiro A irmã Nelly É a madrinha Da Samba Puro A irmã Nelly É a prova Viva Saudável A irmã Nelly De que A comunidade Sendo apoiada Ela consegue Desenvolver Um trabalho Salutar De cidadania Hoje se fala Muito em desenvolvimento Social Em cidadania Quando a irmã Nelly Criou a pequena Casa da criança Ela já tinha Esta visão Há muitos anos E a Samba Puro Foi acolhida Ela teve a sua Primeira sede Na pequena Casa da criança Apoiada Pela irmã Nelly Porque ela sabia Que uma escola De samba Com a proposta Que tinha Valorizaria A autoestima Daquela sociedade E ela não Errou Daí a Samba Puro Que já esteve No grupo especial Mas Principalmente Ela representa O orgulho Dos moradores Da Maria Da Conceição Vejam a imagem Da televisão Vejam a beleza Da bateria Da sua madrinha Isto é o trabalho Que a Maria Da Conceição Traz Contribui Para o nosso carnaval É interessante Salientar também Que o lema Da escola Ele se propõe A ser A raiz do samba Eles dizem Somos a raiz Do samba Sem dúvida A comunidade Da Maria Da Conceição Ela conserva A raiz Do samba A chama Do samba Original O samba Originário O samba Puro Como diz o nome Da escola Bar do Inácio Bar do Viamão Bar do Ricardo São bares de samba Onde tem o samba De raiz E que são Frequentadíssimos Por toda a comunidade De Porto Alegre Esses três setores O pessoal quer escutar Um bom samba De raiz Sobe o morro E lá você encontra Toda a rapaziada Da Maria Da Conceição E tem aquele lema É Conceição Maria Esse É A chamada Da 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 Samba Puro Que vem chegando Aí pra brilhantar A tela da TVE E o nosso carnaval Nesse final de noite Acredito que aí Veio o grande Desfile dessa noite Meu amigo Alá Vamos acompanhar Então aí O desfile Da samba Puro Cantando samba De raiz A homenagem A carnaval Com a pessoa Da Emmanuel Olha eu aí Olha eu aí Olha eu aí A Maria A Maria Vem tão dela A mamã Duda a janela Nessa viagem Pela história Da Carriz O orgulho Dos transportes Coletivo Do país O templo Dos montes O tipo a uva Na escalação Vai com a passagem Seu motorista Me leva de uma vez No T2 No T3 Com segurança Na esperança De chegar no calor No calor Nos braços Do meu amor Seu motorista Seu motorista Me leva de uma vez No T2 No T3 Com segurança Só na esperança De chegar no calor No T3 No T3 No T4 Nos braços Do meu amor Carinho Carinho Incentivo A cultura Olhos na literatura Diário E canções E canções Em cada partida Em toda parte Projetos sociais Do público Nos casais Em cada partida O amor pela vida Está na rua De novo O patrimônio O amor Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver A samba Puro Re Se mexer No balanço O balanço O balanço O balanço O balanço Só curtindo A doceição Cantando samba De raiz Para a homenagem A balanço Com a pessoa Da embalerim Olha eu aí Olha eu aí Olha eu aí A Maria Vem tão bela A balanço Na janela Nessa viagem Pela história Não tá visto O orgulho Dos transportes Coletivo No país O tempo Dos portes Coletivo A uva A escalação A equipa Seu motorista Me leva De uma vez O T2 O T3 Com segurança Na esperança De chegar No valor No valor No valor Nos braços Seu motorista Me leva De uma vez O T2 No T3 Com segurança Na esperança De chegar No valor No valor No valor No caso Do teu amor Com carinho Com carinho Incentivo A cultura Olhos na literatura Teatro E canções Entrando pela arte Que show bateria Que show bateria Os rapazes Pegando a partida Com a compra E a vida Está nas ruas De novo O patrimônio Do povo Eu quero ver Eu quero ver A samba Puro Puro E o T3 Se deixei No palácio Puro E o T3 Sacudindo a poça E são Cantando samba De mais A homenagem A carinho Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver A samba Puro E o T3 Puro E o T3 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 Sacudindo a poça E são Cantando samba De mais A homenagem A carinho Com a peça Da irmã E ali Olha eu Olha eu Olha eu Olha eu A Maria Vem tão bela Abanando Na janela Nessa viagem Pela história Com a camisa O orgulho Dos transportes Coletivo do país O tempo Dos pontes Do tipo A uva A escalação A irmã Pela Seu motorista Me leva De uma vez Do T2 Do T3 Segurança Na esperança De chegar No palô No palô No palô Seu motorista Me leva De uma vez No T2 No T3 Com segurança Mas esperança De chegar No palô No palô No palô Nos braços No palô TVE Na cobertura Do Carnaval 2012 Estamos acompanhando Aqui a Academia De Samba Puro A última escola De ensinar Nesta noite E uma das Informações Interessantes Aliás Esse tema Tem várias Informações Interessantes Mas uma delas É que o Hino do Grêmio Composto Então Pelo Lucas Cílio Rodrigues Foi baseado Numa das greves Dos bondes Da Carris E que então Na letra fala Vamos Mesmos Até a pé Até a pé Nós iremos Até a pé Nós iremos É Esse aí É o O refrão Mais consagrado Do Hino do Grêmio Até Até a pé Nós iremos Para o Maitá Aqui Então Ao nosso lado Está passando Agora A comissão De frente Com o carro Abre alas A primeira alegoria Que já está Aparecendo Na tela Representa Os nossos Primeiros Transportes Públicos Os bondes Os destaques É O pôr do sol Do Guaíba E são 15 crianças Caracterizadas Dos carnavais Antigos Quatro condutores Com roupas De época E destaques Na composição A bateria Da samba Puro Que já está Se aproximando Da área Do casulo Do recuo Venha Desenvolvendo Também A representação Do modelo Antigo Dos Motorneiros De ponte Que eram Os responsáveis Pela condução Dos carrinhos Carris Dos carros Que eram Os principais Condutores Dos bondes Da cidade De Porto Alegre Muito legal Que o tema De enredo Você não precisa Fazer força Para reconhecer O enredo Da samba Por aí Porque está Sendo retratado De cara Já no primeiro Setor da escola Com a comissão De frente Com a primeira Alegoria Que é um tripé Não é uma alegoria É um tripé Que já traz A ideia Básica Do tema De enredo Exatamente Aquela alegoria Que veio Acompanhando A comissão De frente Ela já Representava A primeira Forma De transporte Coletivo Puxado a bum Mas Agora Nós estamos Vendo aí É o segundo Carro alegórico Romance Teatro E tradições Destaques De luxo Os tradicionalistas Da Carris Participando Casal do teatro Participando Desta Desta representação Desta alegoria Romances Teatro E tradições Esta é a proposta Da Samba Puro Na sua segunda Alegoria Muito bem Vamos acompanhar Então mais um pouco Do desfile Da Samba Puro Seu motorista Me leva De uma vez O D2 O D3 Com segurança Na esperança De chegar no calor O D3 O D3 Seu motorista Me leva De uma vez O D2 O D3 Com segurança São na esperança De chegar no calor Do calor Do calor Dos braços Do calor Com carinho Carinho Incentivo A cultura Olhos na literatura De amor Em canções Entra no carinho Toda parte Projetos sociais Do povo Dos casais Entra na partida Com a ponteira Vida Estão Nas ruas De novo Do barco Do barco Do barco Eu quero ver Eu quero ver A Samba Puro Para você mexer No palácio Do santo Do santo Do santo De uma concessão Canta do samba De mais A homenagem A carinho Eu quero ver Eu quero ver A Samba Puro Sem mexer No palácio Do santo Sacudindo a concessão Cantando o samba De mais A homenagem A carinho Com a peça Da irmã Dei Olha eu aí Olha eu aí A Maria Vem tão bela Abanando uma janela Nessa viagem Pela história Da camis Orgulho dos transportes Coletivo do país No tempo Dos portes Lutindo a uva A escalação A irmã Paulinho Seu motorista E leva De uma vez Do que dois Do que três Com segurança Na esperança De checar do calor Do calor No espaço Do meu Seu motorista E leva de uma vez Do T2 Do T3 Com segurança Na esperança De chegar do calor Do calor Do calor Dos braços Do meu Carinho Carinho Incentivo A cultura Olhos na literatura De amor Intenções Entrando o prate Em toda parte Projetos sociais Do mundo Dos casais Em cada partida Com amor Pela vida Estão Nas ruas De jogo No patrimônio Que show Eu quero ver Eu quero ver A samba Puro Vem Se mexer No palácio No sal Tudo Sacudindo a conceição Cortando o som A de mais A homenagem Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver A samba Puro Vem 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 Só curtindo a conceição Cantando o som A de mais A homenagem A homenagem Com a bênção Da irmã Nelly Olha eu aí Olha eu aí Olha eu aí A Maria Vem tão bela Abanando Na janela Nessa viagem Pela história Pela história Da camis Foi por um dos transportes Coletivo do país No tempo Dos fontes Ultima uva A escalação Lá em TVE na cobertura do carnaval 2012 E o terceiro carro Bateria da bateria Da samba puro Que é os maraca Que tão com o símbolo Da carriza Identificando e mostrando O tema de rede No surtos de 28 Tem o símbolo da carriza Mas também quero chamar a atenção Pelos detalhes Que podem decidir O carnaval Dessa noite Cuidado que teve Com o seu símbolo O carro Abre ela Está muito bem Representado Muito bem feito Colorido Carro interessante As fantasias Estão bonitas Bem feitas Bem acabadas E A Jusciane Flauzino Vem apresentando O estandarte O Gude Vacissa De diversos carnavais Vem apresentando O Messal na porta-bandeira Então A samba puro Se cercou De pessoas Que tem representatividade No carnaval Para dar um sufoco Do jurado Entendeu Isso também Representa Uma certa pressão Sobre o jurado Bota bastante Conhecidos Do carnaval Para o jurado Reconhecer a nota Mas a samba puro Não precisa De muita Grande ajuda Porque Está muito bem Fazendo um firme E forte E belo Dissine Vavá Como tu avalia A condução Do samba Na escola Samba puro A samba puro Está apresentando O seu tema De forma Perfeita Ela Veio agora A bateria Que ingressou Do casulo Que representava Os motoneiros Do futuro A ala das mulatas As mais belas Passageiras Agora vem a ala Cidadãos Porto Alegrense Cidadãos Porto Alegrense O segundo casal O segundo casal De passistas Apresentando Agora na tela Da TV Este casal De passistas Promete É como se diz É no grupo De acesso Que é a renovação Do carnaval É no acesso E no intermediário É no intermediário É aqui que se formam Os novos talentos Seja da área Da música Da harmonia musical Como novos puxadores Mas principalmente Novos talentos Como mestre De porta-bandeira Jovens passistas Que no futuro Estarão participando Sendo contratados Pelas grandes escolas Do nosso carnaval E a Samba Puro Vai mostrando O seu enredo De uma forma clara E objetiva Muito bom Muito bom apresentar Na levada maravilhosa Da bateria Né vová S. Marquinhos Então te parabéns Maurício na harmonia O Queixinho Está ao lado ali Apresentando a harmonia Enfim A Samba Puro Parece que vai nos brindar No final da noite Com uma grande apresentação De carnaval E dessa forma Se candidatando A sua volta Ao grupo especial O que é que tu acha? E a Samba Puro Reuniu um time De carnavalesco Lá está o Queixinho Colaborando Com a harmonia Geral Da escola Tu já citaste O Gude A Jusciane O Gude É Pessoas que Tiveram Tem a sua grande Contribuição Ao nosso carnaval E estão aí Ajudando A Samba Puro A voltar Ao grupo especial Muito bem Vamos assistir então Mais um pouco Aqui da Samba Puro A Samba Puro A Samba Puro Olha eu aí Olha eu aí Olha eu aí Olha eu aí A Maria A Maria A Brincão dela A Banama na janela Nessa viagem Pela história Dota Senão O T-Por O T12 U-T13 Com segurança, mas peraça de checar no valor Luta no valor Nos assuntos, meu Deus, seu motorista E leva a cabeça Luta em dois, luta em três Com segurança, mas peraça de checar no valor Luta no valor Nos assuntos, meu Deus, meu Deus O carinho incentivo à cultura, óbvios na literatura, teatro e canções Em quatro, a arte, em toda parte, projetos sociais do mundo Dos casais, em cada partida, com a própria vida Está nas ruas de novo, o barco de olho, o barco de chão Eu quero ver, eu quero ver, a samba puro, o velho se mexer No palácio do samba, sacudindo a concessão Canta do samba de raiz, a homenagem, a homenagem Eu quero ver, eu quero ver, a samba puro, o velho se mexer No palácio do busão, sacudindo a concessão Canta do samba de raiz, a homenagem Eu quero ver, eu quero ver, a samba puro, o velho se mexer Com a atenção da irmã e ele, olha eu aí, olha eu aí A Maria vem com vela, abrindo uma janela Dessa viagem, pela história da camisa Orgulho dos mais fortes, com o mentido do país Do tempo, dos pontes, do tipo, a uva Mas cala ação, aí não pode não Seu motorista, me leva de uma vez Luta a dois, luta a três Muito bem, está amanhecendo no céu de Porto Alegre Nós aqui acompanhando o desfile da Academia de Samba Puro Ao nosso lado está começando aqui a passar o terceiro carro alegórico da escola O segundo casal de mestre, Sala e Porta Bandeira Se apresentando E agora estamos aí no terceiro carro Que mostra a diversidade cultural A banda de jazz, a festa natalina, os poemas Mamãe Noel, o destaque aluído ao jazz Banda itinerante, as crianças Alguns convidados da Carris Que a Samba Puro, representantes da Carris Que a Samba Puro convidou a participar Vejo na tela da TVE A terceira alegoria Que representou a diversidade musical Do talento dos funcionários da Carris E olha a beleza desta imagem Este amanhecer de segunda-feira de carnaval A Samba Puro conta a história De uma tradicional empresa de transportes de Porto Alegre É, a gente observa Do que nós falávamos antes Que é a troca da arquibancada com a escola Então a Samba Puro está conseguindo Esse feito A arquibancada está vindo As pessoas que estão ao lado Que não tem nada a ver com o disco da escola Também estão participando Dançando E acredito que esse é o grande desfile da noite E o encerramento vai encerrar em alto astral Com um bom samba, bela bateria levada A gente já salientou antes A gente já sabia E desta forma A Samba Puro é uma forte candidata A retornar no sábado que vem, Vavá Exatamente Ela preenche todas as nossas expectativas De fazer um belo desfile E de, como nós dizíamos antes O carnaval não estava decidido Tínhamos que ver a Samba Puro desfilar E ela vem apresentando um belo desfile Vem aproveitando o tempo Vem fazendo uma boa evolução Não deixou claros Quando a bateria ingressou no casulo E já está aqui Apresentando um enredo proposto Contando a história do transporte coletivo E o envolvimento E a sociedade E a importância que esse transporte coletivo tem Para a sociedade em geral Porto Alegre Vavá, Alain Subiu todo mundo nesse ônibus da Carrias Porque a Samba Puro conseguiu reunir O Dilmaier O Mário Jefferson O Celso O Prego A manutenção do Marquinha A franja da bateria Gislane Pereira Edson Vieira Então um somatório positivo para a escola Porque após a queda Do especial pro A esse ano As coisas podem ser o contrário Podem explodir A Samba Puro preferiu Manter, agregar e reforçar E está sendo brindada Com o que toda escola de samba trabalha Para no mínimo conseguir Ser campeão É uma consequência do trabalho apresentado E a Samba Puro tem uma certeza Daqui na Avenida Um bom desfile ela está fazendo Eu quero só reforçar uma coisa Que tu já falou Que é a participação da torcida A participação da comunidade Na arquibancada Do povo dando apoio à escola Esperando até essa hora Para fazer um acompanhamento desse tipo Olha ali Jogando confetes Pulando Agitando Cantando Samba Isso que faz o diferencial de uma escola de comunidade E a escola consegue trazer a arquibancada para dentro da avenida De que forma? Aplaudindo, cantando, incentivando a escola O componente vendo isso da arquibancada Ele se sente motivado a também retribuir Cantando, dançando E aí vai a bateria que sai do recuo agora E vai terminar fazendo essa boa festa Bela festa da academia de Samba Puro Realmente a Samba Puro sai do casulo Mostra que está preparada para fazer um belo desfile até o final Não cometeu nenhum pecado em evolução Agora estamos vendo aí a velha guarda Que representa o patrimônio do povo Que é a Carris A tradicional velha guarda da Samba Puro Que se faz presente em todos os desfiles da escola Não poderia faltar nessa homenagem à Carris A Samba Puro apresentou o enredo Estará agora, em breve, apresentando a última alegoria Que é a quarta Que demonstra a evolução do transporte Dos transportes Parabéns à comunidade da Conceição Porque mostrou vontade de voltar ao grupo especial Fazendo um belo trabalho nesse amanhecer de segunda-feira de carnaval Contando a história do transporte público de Porto Alegre O detalhe é que a escola está bem trajada Tem o esmero nas fantasias A harmonia bem trajada Meu amigo Lúcio, Maurício, Paulinho, Durão Dando o apoio ali Enfim, a Samba Puro não veio para brincar E realmente ela veio, além de nos brindar Com um bom desfile, um belo desfile Buscar o seu retorno ao carnaval Do grupo especial do carnaval de Porto Alegre Tenho certeza que será bem observado pelos jurados Porque dentro dos quesitos que na minha visão Tem decidido os últimos carnavais Que a fantasia e evolução está muito bem Essa é a evolução que eu queria ver em todas as escolas de Samba Que passaram aqui na noite de hoje Tenho a dizer também que Em relação ao encontro do Samba, mais uma vez O Márcio Vieira, quando falava com ele A escola cumpriu o que ele tinha dito Porque ele falava que a escola iria mostrar Desde a saída dos bondes do mercado Desde os namoros do chalé da Praça 15 Até a tecnologia moderna Que é o que está trazendo esse último carro alegórico Aqui que nós estamos mostrando agora Que está aparecendo na TVE Aliás, ali ele falava dos namoros do chalé da Praça 15 A Praça 15, onde tem o terminal ali dos bondes Tinha ali o terminal O primeiro centro comercial, digamos, de lanche Era ali onde existe o prédio Ainda tem as lancherias ali Ali o bonde fazia a volta E dessa forma se espalhava pelo centro da cidade O bonde de gaiola O Vavá deve ter andado muito no bonde de gaiola Era um bonde que sacudia Ele ia andando Ele ia indo e sacudia para lá e para cá Famosíssimo o bonde de gaiola Eu sou antigo, mas não sou tão antigo, né, Pinho? Mas o bonde de gaiola, a gente quer me fudear Mas tu ouviu falar, né? O Vavá, o Vavá, pois é, tu pode dizer assim Eu ouvi falar que existe Aí ninguém se compromete Mas a Samba Puro faz a gente voltar A história da cidade E a maneira que a cidade foi se desenvolvendo É o transporte coletivo Que vai abrindo o desenvolvimento da cidade E a Carris tem esse papel As linhas transversais cruzam a cidade Onde faz, trocando aí até o centro Para ir da zona norte à zona sul Da zona leste à zona oeste A Samba Puro retrata o papel fundamental Que tem a empresa Carris Na mobilidade urbana de Porto Alegre Bom, neste momento A Samba Puro está se encaminhando Já da metade para o final da sua apresentação E a TVE vai encerrando por aqui a transmissão de hoje Agradecendo a audiência de todos A CEPARGS Aos nossos apoiadores Que são o restaurante Você Que Sabe O restaurante Cia dos Eventos A Luciano Rodrigues e Graziano Martins Comércio e Distribuição de Horte e Frutigrangeiros A PH Video Produções E também a toda a nossa equipe Que participa aqui dessa cobertura 2012 Eu gostaria de fazer um agradecimento especial Ao Vavá e ao Pinha que estiveram conosco aqui Nessa transmissão e que vão voltar logo mais da noite Para a transmissão do desfile das escolas Do grupo de acesso Um bom dia a todos E até a noite TVE na cobertura do Carnaval 2012 Carnaval é samba Samba é cultura E cultura muda sua vida O orgulho dos transportes Comentindo o país O tempo dos pontos O último a uma Na escalação Vai então pão Seu motorista Milhão de uma vez No T2 No T3 Com segurança Mas gravaça Que chega no calor No T4 No T4 No T4 O motorista Seu motorista Milhão de uma vez No T2 No T3 Com segurança Mas gravaça Que chega no calor No T4 No T4